Esse amor é o teu amor, o teu amor, o teu amor, o teu amor Dizer pra mim que eu sou de ser ação E o seu amor está em mim até morar O amor, o meu Deus, o seu amor O meu Deus, o seu amor, o meu Deus Eu vou ser o meu Deus Eu fui lá, pelo toque dos seus beijos Eu fui lá, pelo toque dos seus beijos Eu fui lá, pelo toque dos seus beijos O meu Deus Eu vou ser o meu Deus Eu sou o meu Deus Nós ficamos tão prontendo É? Sabido b lets O Fabinho Jr O Fabinho Jr O barulho pegado para a cidade.